É uma guarda, aqui é outra guarda, aqui é outra guarda, aqui é outra, aqui é outra. Esse é o Muchaku, na verdade, o Muchaku é, daqui é outra guarda, que é essa troca aqui ó, essa troca, esse exercício aqui é para fortalecer o braço, ó, barriga para dentro, treine a barriga para ficar para dentro, esse exercício é para fortalecer o braço,